Lançou o andar 2 galera, olha só, eu já estou aqui nele velho, simplesmente nós temos a pelúcia do Screech aqui, nós também temos um crucifício que dá pra usar nos jogadores, aqui está a porta pra gente sair daqui velho, como será que vai ser esse andar 2 inteiro mano, o que será que vai tá acontecendo, como será que tá o SICK, como será que tá a figura, cadê as novas entidades, assista o vídeo até o final pra você tá descobrindo tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Só que eu não sei se você percebeu, mas esse jogo aqui, ele não tem shopping, você já percebeu isso aí cara, a gente tá aqui no andar 2 galera, não tem shopping, não tem shopping doido, oxe tem uma alavanca ali Tóquio, ah verdade mano, a gente começou sem poder escolher item, caraca Tóquio, dá pra esconder aqui dentro, vem cá, deixa eu ver como é que você fica, vem cá ó, se esconde aqui, ah sim, eu queria muito ver isso também, deixa eu ver, vamos lá, que merda, você tá tipo andando, ó, Nossa Tóquio, não aperta control não, o que que é isso, você tá, você tá parado, mano, nossa senhora, não, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui velho? Não, tá melhor do que o outro lá que você fez ali, é verdade, fez sua tela lá, tem, o que que é isso aqui Tóquio? Oxe, dá pra pegar, oxe, o que que é isso aqui galera? Tá, começou a travar aqui doido, no equipe esse trem não, esse trem é laranjado Tóquio, toma cuidado, oxe tem um cursifício aqui quebrado doido? O quadro do Deft aqui, eita Deus, Tóquio, meu Deus, o Tóquio foi crucificado, que isso velho? Tóquio, morri, você consegue renascer ou não? Não, o Tóquio não voide, oxe, e não renasce nem nada? Não, já era galera, o Tóquio foi crucificado, eu não acredito, eles vão ter que recomeçar Tóquio, meu Deus do céu velho, Tóquio nunca mais a gente pode entrar ali, dentro, se a gente entrar ali dentro, aparentemente a gente vai jogar no Vasco, doido Ah, foi aquele então crucifixo, entendi Ah, olha só, Tóquio, tem uma crow do bar, mano, isso que parece um Floors 2 galera, que eu acho que o Tóquio até reagiu o trailer, cara, não sei agora Sim, com certeza, mano Só se parece, porque não é, ó, beleza, peguei, beleza, foi, puxei ela a bancada Agora você puxou, e abriu a porta aqui, ó, vamos, vamos, vamos Vambora galera, a gente tem que tomar cuidado aqui, hein, Tóquio, senão aqui vai jogar no Vasco a qualquer momento, hein, tá, beleza, mano Ok, como que é entrar dentro do... eita Tóquio, acho que é só quando... Ih, herói Tóquio, tem gaveta, doido É meio lagado, tá, doido Tem umas gavetas, mas as gavetas, tipo, sei lá, doido Lasta todo lagado, doido As gaveta... uuuuh, oxi Só some, ele só some o ouro daqui, velho Ué Ô, olha o... qual o nome desse bicho? Sei lá, esse daí é novo, enfim, você nunca vi não, hein Esse daí eu já vi, doido, eu já vi esse daí, já vi Por que que isso aqui parece uma entrada pra biblioteca, doido? Nada a ver, velho, ó Ué, era só encostar, velho É não, mas sempre é só encostar nessas portas aqui, é muito estranho, doido, ó Eu pensava que era... Vitaminado, ó, vitaminado ali, Tóquio Vitaminado, beleza, ó, dá pra nós dois pegar Então, dá pra... Será que tem alguma coisa ali dentro? Tem, tem Não abre não, depois você acaba vindo pro Beleléu aí, ó Eu vou abrir, galera, vou abrir Não tem como, eu tentei Pera, Tóquio Tóquio, é um esqueleto, é o Bob doido É o Bob, doido, é o Bob, é isso que eu tava pensando ali também Puxa, era o Bob ali dentro, doido, o que que o Bob tá cheirando aqui, velho? E o El Goblino Meu Deus E funciona? Funciona E funciona muito ruim Pera aí, Tóquio, pera aí Piscou! Meu Deus, Tóquio, você é maluco, doido Olha o que que você fez, eu vou morrer Piscou por causa do Sik, Tóquio Ah, não, eu acho que é o Sik Meu Deus do céu, velho Nossa, mas o jogo é muito bom, tá, galera O Doors Flores 2, cara É só pesquisar esse daí Meu Deus Mano, que que é isso, doido Ó o Bob aí de novo Sai fora, doido Mas esse esqueleto uma hora sai e corre atrás Ô, mano, a vitamina pelo menos é infinita, doido Já percebeu? É, eu percebi que é infinita, velho Tá, Tóquio Cadê o Sik, doido? O Sik fica piscando por causa dele, mas nunca aparece ele, doido Aê, chega! Não, pera aí, velho, pera aí O jogo é bugado, Tóquio Você é maluco? Imagina só o que que acontece comigo Cadê ele? O que? Já foi! E cadê ele? Tóquio, deu ruim pra mim Eu vou morrer Meu Deus Mano, 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 não tô entendendo nada desse jogo, velho O Tóquio passou em cima do fogo, doido Só o Tóquio mesmo Não, mano, mas do nada Esfolou esse fogo ali Então, pra mim também Meu Deus, velho O que que é isso? Passei Mano, nem tem Sik, velho Ó, o Tóquio morreu porque ele foi burro do daí, ó Viu o que que dá correr, galera? Pera, piscou Então, né, cara Piscou não Ó, tá vindo, tá vindo Passou, tá indo, tá indo Meu Deus, cadê? Tá vindo, não Quem que é? Quem que é? É o Rush, é o Rush É só o Rush É só o Rush que a gente já conhece Pera aí, Tóquio Até eu morrer, velho Vamos ver até onde é que eu chego, doido Beleza, só vai, só vai Você tá me vendo? Você tá me vendo? Não, não consigo Eu tô morrendo aqui Meu Deus do céu, galera Tá bom então, Tóquio Bora continuar, doido Tóquio agora tá vendo a minha tela Meu Deus Já tá vindo? Ou não? Tá vindo Como é que você sabe? Tá vindo, meu Deus Doido O Tóquio falou, galera Que aqui não tem Expectate É basicamente você ficar vendo Seu próprio corpo no chão Caraca, doido Que tristeza isso Poxa, deu a impressão Que o Rush ia passar de novo, velho E vai Ó Vou já entrar dentro do armário, galera Já que aqui é meio do duvidoso, né Nunca se sabe Vai que vem um ambush da vida, Tóquio Imagina só o que pode acontecer Se vem um ambush da vida Cara, eu queria que passasse um A60 aí Ué, e cadê? Não veio nada, ó Ou não veio? Não teve nada, mistério Não sei que tá ficando maluco, velho Peraí, é o Hout? Credo Tem o Hout mesmo, meu doido Que isso, doido Valeu, falou Ih, caramba, e caramba Oxi, 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 oxi Ué, Mr. Oi Ué, Mr. Oi Não, não, não Esse jogo aqui, esse jogo Peraí, dá pra dar reset, será, Tóquio? Será que o jogo é bom? Não, o jogo não é bom, galera Ó Meu Deus do céu Valeu, o Hout todo bugado, mano Ah, velho Ó, estranhão, velho Gordão, Hout, velho Infelizmente, galera O Tóquio foi conhecer Pra onde o Rush te leva Quando você morre pra ele Mas, Tóquio, é o seguinte Eu vou te mostrar como é que passa do Hout de primeiro, ó Tá bom, então Tomou o vitaminado, fi, ó Meu Deus Só vai, só vai Mano, esse Hout maior gordão, mano Pera, já já Ai Que isso, velho Meu Deus Meu Deus Tóquio do céu Ok, ok Passa, passa Vai, só vai Boa Passou, passou Passou, beleza Só que, infelizmente Infelizmente, né Quando tem certas coisas com ele aqui É, velho É, é A gente não quer falar, mano Oxi Olha a mesma sala lá, mano Será que vai? Oxi Dá pra agachar? Dá pra agachar, Tóquio Caraca, olha o figure Mano, acho que a gente nem agacha, velho Ó, a gente só fica lerdo Que que é isso, doido? Eu tô vendo ali, velho Que que é isso? O bicho tá louco, velho O bicho tá louco Oxi, oxi, oxi O que você ir, galera? Oxi E tá vendo os livros? Tá Tóquio, mano Eu sinto que isso aqui não tem livro, velho Eu só sinto mesmo que não tem livro Porque até agora eu não tô escutando bairro de nenhum Não tô vendo nenhum Cara Oxi Tem uma alavanca aqui, Tóquio Vou puxar a alavanca Puxei a alavanca, Tóquio Será que é isso? Mano, será que é só isso, velho? Cara, se for só isso, eu agradeço, galera Cadê ele? Cadê ele, Tóquio? Ué, velho Ué, velho Ó, a porta abriu, Tóquio Mano Ou nem tinha porta Eu vou vazar, filho Não, não Tinha, tinha Eu acho que realmente abriu aí Meu Deus Olha o Jeff, o Jeff Que que é isso, doido? Que da hora, velho Isso aí ficou da hora Não, o Jeff choque Ficou, vai, música, vai Uh, é tudo de grátis É tudo de grátis Não dá pra recuperar a vida, filho Mas tem uma... Será que tem como usar o crucificado aí? Não dá Isso é engraçado Ai, meu Deus do céu Eu perdi meu amigo Bob O Bob tá dentro do armário Ó, o Goblin Mano, o cara só pegou o modelo do box Galera, não tirou nem o nome É o Goblin, ó Meu Deus do céu, velho Tá, pelo menos agora eu tenho a isquerada Nossa É o isqueiro revolucionário esse aqui, Tóquio Você tem que entender isso Só vai então, mistério Dá pra dar chips? Não dá Dá pra entrar? Agora você tem o crucifixo Olha só o Jeff Shopping no Flores 2, velho Que bizarro, galera Tá, agora eu tenho o crucificado Isso aí, sabe o que eu pensei? E se esse crucifixo for infinito? Eu tô achando que é, dois Eu tô achando que é, dois Tá, eu dei uma... Se não der pra usar Calma, eu vou ver se na enfermaria Tem, 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 tem Pois é, um monstro diferente, mistério aí Como assim? Vai, olha pra ele Ah, não, é na frente Que que é isso, Tóquio? Mano, que que isso, velho Que que é isso, doido? É aquele Wither do Minecraft, doido Como assim? Como é que eu passo disso, galera? Doido, isso aqui é o Wither do Minecraft, Tóquio? Sabe aquele Wither do Minecraft Story Mode, galera? Sim, 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 sim O que ele tá fazendo aqui, doido? Mano... Papo, era o moço que o El Goblino falou do SIC roxo É verdade, velho É esse bichinho... Mano, e agora? Agora você sabe o que você pode tentar? Usar o crucifixo nessa parada aí, mano Vamos ver Ué Meu Deus Oxi Corre Corre, mistério Corre, mistério Run for Malif, run for Malif Toma crucificado, seus bandos de otário Meu Deus Meu Deus Acho que eu passei, Tóquio, eu não sei Mano, que que é isso, velho Que que eu faço, doido Eu não sei o que eu faço Cuidado, você vai tomar dano, não é não? Como que você te tomou dano ali? Meu Deus Abre essa porta Mano, eu não sei, velho Caraca, que desgrama é isso, velho Não tô inteirando nada, doido Oxi Foi Ué Storm Que que é isso, galera? Oxi, por que que isso aqui tem um pedaço... Mano, por que que tem isso aqui no meio? Oxi É pra sustentar a área secreta ali Sabe que a gente já tá no final, Tóquio? É, tá com vinho aí, né? Ô, mas se a gente tá no final, como é que eu sei que tá vindo o rush ou não? Mano Galera, que jogo estranho, velho Mano, eu tô com medo de se crucificar e nem funcionar, Tóquio Esse é meu medo Meu medo não é ele vinho Mano Oxi, o Jeff Shopping tá chutando? Jeff Shopping, galera Que? Oxi, poção Oxi, o que que é isso, velho? Quem que é esse cara? Oxi Ah não, ah não Não, desisto, gente Não, desisto, falou Jeff Laboratório, mano Não, tá aqui Peraí, doido O que que é isso aqui? Dá pra ficar aqui? Oxi, doido Olha, o que que é isso, velho? Eu já tenho pônei aí, mano O pônei do pig, velho Oxi, galera, o que que tá acontecendo nesse jogo, doido? O pônei do pig, doido Mano Não, velho Laboratório Ah, não, mano Não, 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 não O que mais que isso? Toque, eu vejo se funciona ou não? Só vai Vamos ver se funciona, galera Vamos ver se funciona o crucificado, hein, doido Se não funcionar, nós tá morto Pera Se vim, né? Nem veio Ué? Ah, não, Toque Eu não quero testar, não Ué? Cadê? Ué, galera? Não existe, não, velho Ou será que como eu tô... Ah, pera Tem que achar alavanca? Ué Pera, Toque Pera, pera, galera Pera, tem que achar alavanca, velho Como assim, Toque? Sempre quando eu passo aqui Ativa a script das duas O jogo é muito bem feito Ué, mas como é que eu vou ativar a alavanca? Que alavanca, jogo Oxi Esse jogo tá louco, galera Onde eu vou achar uma alavanca? Mano Nossa, olha lá O negócio dá pra ver ali de fora, velho Velho Eu tenho uma nova teoria, Mr. Eroi Do quê? O Bob é o pône, mano O Bob é o pône? Caraca Esse é o sobresqueleto dele É tipo isso, então, tá? Meu Deus do céu Velho, eu vou tentar clicar nos negócios aqui, Toque Mano, mas não tem nada, velho Mano, eu não faço a mínima ideia do que esse jogo tá te pedindo, cara Se você não tem ideia, Toque Imagina eu que tô aqui Ô, Toque, velho Onde é que tá esse trem, velho? Era pra você ter a ideia, né, mano? Ó, essa luz que sempre pisca quando a gente pisa ali, galera Isso aqui é script, ó Quer ver, ó? Meu Deus, velho Velho Onde que tá, Toque? Acabou o jogo, acabou, acabou Não, mãe, tem mais coisa aqui, doida, lá É pior, velho Como é que ativa essa porta, doido? O que que é isso aí, doido? Mano, o que que a gente faz agora, galera? Não, pelo amor de Deus, velho Agora eu tenho que achar isso aqui, Toque A gente tem que achar isso aqui A gente conseguiu atravessar, né mesmo, Toque? A gente conseguiu atravessar aqui É, basicamente a gente conseguiu atravessar essa porta aqui, tá? E Meu Deus, eu piso aqui, ativa 200 scripts, cara Caralho, mano, tá tudo Tá, tá preparado pra zerar esse jogo, Fim? Só vai, véi Só vai, só vai Meu Deus Tá nois Meu Deus, o que que tá vindo? Tá vindo alguma coisa? Meu mouse do nada bugou Tá vindo nada não, eu acho, hein O que que tem aqui, doido? Eu também acho que não, mano Esse negócio aí tá piscando pra caramba, tipo As luzes estão fazendo barulho Oxe, de novo? Outro? Outro? Outro chef de F-Shop? Que que é isso, doido? Que que é isso, doido? The End? Oxe Por que que é o final? Oi, o Goblino aí, galera, ó Oi, o Goblino aí, salve o Goblino Eu esqueci de falar É, a sequência vai ser realizada em breve Olá, você gostou do meu hotel? Se sim, por favor, deixa o like no jogo Tudo que você precisa saber, blá, 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 blá Aí, várias updates Visite do Discord server, blá, 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 blá Mano Não tem final Não tem final Eu sei qual que é o final, Tati Não, me estranho Não, me estranho Toma crucificado esses caras aí Oxi Não Não Oxi Oxi Nada morre, doido Esse bicho aí nem é um bicho, velho Então, é só uns blocos, doido Ah, não, galera Eu não sei que jogo é esse Olha lá, galera Oxi Olha lá a frase do Goblino, Tati É o pior Dá pra ver de longe, doido Caraca, doido Que negócio bizarro esse jogo, galera Não, pelo amor de Deus, Hélio Esse jogo aqui é o mais bizarro Forças 2 que a gente achou O que você achou dele, doido? Caraca, doido Eu morri várias vezes Na verdade, nem consegui jogar direito Porque o jogo não quis, eu Meu Deus É Tá lá, Tati Agora também o jogo não vai me querer Mas tá aí o mapa dele inteiro, tá, galera? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui E tchau